Olá galerinha um grande abraço a todos vocês viajando pela fisiologia professor Fábio Sescini ao vivo agora na fanpage do viajando pela fisiologia e ao vivo agora também aqui no instagram do viajando pela fisiologia hoje domingão emenda de feriado e estamos ao vivo aqui a galera acessando aqui o facebook a nossa fanpage no facebook a galera acessando aqui também o nosso instagram olha o Mauricião por aqui o Maurício um grande abraço para você meu amigo a supervivi diego damasceno serineu a gil simar grande rafael inácio carlos simiele e a galera acessando aqui também o instagram olha o carol tudo bem carol um beijo para você hoje é mola gel mola por aqui também o alves fernandes a galera acessando aqui o olf beleza beijão para você o arnaldo boa noite boa noite grande abraço a todos vocês um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite de domingão emenda de feriado e não é porque é emenda de feriado que nós não vamos fazer a nossas a nossas lives as nossas aulas habituais hoje ao vivo aqui no facebook e também no instagram e olha você que tá no instagram aqui hoje nós estamos nessa live eu vou compartilhar que alguns slides com vocês ok quem está no instagram não consegue ver os slides mas quem está no facebook vai conseguir ver os slides aqui do nosso bate-papo e hoje o nosso bate-papo é sobre avaliação física portanto marque na agenda hoje então avaliação física o johnson beleza boa noite o h underline silvestre por aqui também então hoje e na próxima na próxima terça-feira também às 20 horas sempre às 20 horas eu estarei fazendo aqui também a live sobre avaliação física então hoje na próxima terça-feira nós vamos conversar sobre avaliação física coloque aqui coloque aqui a sua pergunta sua dúvida e eu quero ajudar você a sanar as suas dúvidas sanar as suas dificuldades em relação ao tema que é a discussão de avaliação física beleza grande bia lapas por aqui também um abraço para todos vocês bom gente como todo mundo deve estar acompanhando aí no viajando pela fisiologia no próximo dia 2 de maio estarei fazendo o pré-lançamento de dois cursos online associados à avaliação física um curso online de avaliação física para pessoas adultas e um curso online de avaliação física e funcional para pessoas idosas o pré-lançamento será no próximo dia 2 de maio e esse pré-lançamento porque nós chamamos de pré-lançamento pré-lançamento significa que antes de abrir para o grande público nossos dois cursos online eu primeiro vou abrir para aquelas pessoas que estão na minha lista VIP de WhatsApp você que acompanha o viajando pela fisiologia desde o início sabe que o viajando pela fisiologia tem uma lista VIP de WhatsApp onde todas as sextas-feiras eu envio artigos científicos para você gratuitamente na palma da sua mão para você ler e portanto se você quiser receber informações dos dois novos cursos online de avaliação física um só para pessoas idosas e o outro só para pessoas adultas você então pode fazer parte de um grupo aqui que nós criamos dentro do viajando pela fisiologia que é o grupo das pessoas que tem interesse nessa temática e tem interesse de receber as informações do pré-lançamento antes de estar divulgando antes de estar divulgando todas as informações do curso para o grande público e por que que eu faço isso? Isso é porque no pré-lançamento sempre tem condições especiais terão bônus que só serão dados no pré-lançamento não serão oferecidos depois e ainda para as primeiras 80 pessoas que adquirirem esses cursos ainda terão terá um bônus específico que só são para essas 80 pessoas então, quer receber informações antes de todo mundo sobre os dois novos cursos de avaliação física do viajando pela fisiologia? então se você está aqui na fanpage do facebook você vai deixar nos comentários eu quero e aí se você está no instagram você vai deixar aí no direct você vai deixar no direct aí eu quero que eu vou te mandar, a minha equipe vai te mandar aqui o link para você clicar e entrar dentro desse facebook, dentro desse grupo secreto onde eu estarei divulgando obrigatoriamente todas as diretrizes, todas as informações em relação aos dois novos cursos de avaliação física e olha, o curso de avaliação física para idosos eu estou fazendo em parceria com o professor Rui Calheiros professor Rui Calheiros que é professor do curso de educação física da FMU coordenador de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e ele também é autor de diversos livros de avaliação física então ficou muito bacana então, você que está no facebook agora se você tem interesse de receber todas as informações antes de todo mundo e se você tem interesse de adquirir num momento muito especial porque terão bônus que só serão oferecidos agora e terá um bônus em específico que também só será oferecido para as primeiras 80 pessoas então, se você está no facebook, coloque aqui nos comentários eu quero e se você está no instagram, no direct coloque aí no direct eu quero que eu vou te mandar o link para você acessar esse grupo secreto para que você possa obrigatoriamente receber todas as informações todas as informações em primeira mão a Dayana Mota está dizendo aqui meus ex-professores da FMU isso aí, da personal também por aqui bom gente, vamos lá então como eu sempre costumo fazer nas minhas lives vai deixando aqui a sua pergunta porque a live eu quero criar uma interação e poder te ajudar a resolver as dificuldades que vocês têm em relação à avaliação física e a live ela serve para quê? a live ela serve para que a gente possa fazer um bate-papo e que a gente possa, eu em especial, possa obrigatoriamente ajudar vocês nas suas dificuldades aí em relação às questões da avaliação física então, como eu sempre faço de costume, eu sempre faço aqui uma pequena introdução de uns 10, 15 minutos e aí a partir de então eu vou abrir para perguntas e vocês vão perguntar o que vocês quiserem e eu vou tentar, à medida do possível aqui, ajudar todo mundo, beleza? ó, para quem está aqui na fanpage eu vou colocar uma ferramenta aqui que vai permitir você ver aqui alguns slides, certo? e portanto eu vou colocar aqui alguns slides para todos vocês vamos ver se vai dar certo então apareceu aqui os slides para vocês que estão no Facebook bom, toda vez que nós falamos em avaliação física o que é importante, o que é importante todos nós lembrarmos? primeiro ponto é que se você fizer, se você fizer uma análise bastante sincera do que é a avaliação física hoje na educação física você vai chegar à seguinte conclusão a pergunta é que está aqui no slide por que as pessoas não fazem avaliação física? eu que viajo o Brasil inteiro ministrando cursos e aulas em pós-graduação eu tenho encontrado uma enorme dificuldade dos profissionais de educação física de entender a real necessidade dessa ferramenta chamada avaliação física e eu tenho percebido e vários estudos já também têm mostrado isso por que as pessoas não fazem avaliação física? primeira grande resposta porque as pessoas acham que não é necessário realizar avaliação física para prescrever exercício e portanto não é necessário fazer avaliação física no seu dia a dia uma segunda resposta que as pessoas não sabem as pessoas não fazem avaliação física porque elas não entendem elas não compreendem a real importância de se realizar a avaliação física e olha a avaliação física já já eu vou mostrar ela é um processo que vai muito além de você efetivamente realizar as medidas antropométricas então peso, estaturas, circunferências em alguns casos dobras cutâneas ou alguns profissionais já fazem avaliação física na bioimpedância a avaliação física é muito mais do que isso um terceiro grande motivo é porque as pessoas acreditam que para realizar a avaliação física é necessário instrumentos caros e de elevado valor financeiro claro que os instrumentos mais precisos também são aqueles mais caros entretanto nos dias atuais na educação física nós utilizamos aquilo que nós chamamos de métodos duplamente indiretos de avaliação física que muitas vezes são métodos mais simples que necessita de pouco investimento financeiro e por isso muitas pessoas acham que esse modelo de teste modelo de medida eles são ruins são menos precisos e olha eu vou dizer o seguinte não é porque ele é duplamente indireto que ele é ruim tanto é que esses métodos duplamente indiretos eles são atestados pela ciência que podem ser utilizados porque eles foram validados ou seja eles foram testados em comparação a um método top de linha que é chamado de gold standard e a ciência testou que esses métodos eles são validados e portanto não é porque o custo financeiro é muito baixo ou porque o teste é simplista que esse teste não deve ser avaliado vou dar um exemplo para todo mundo aqui todo mundo imagina que claro eu adoraria ter um aparelho de ressonância magnética que me permitisse ter os indicadores de composição corporal indicadores mais específicos como por exemplo o percentual de água no corpo e eu gostaria adoraria ter um aparelho de bioimpedância também que me daria esses indicadores de forma bastante interessante eu adoraria ter um bom adipômetro para fazer para medir dobra cutânea a partir das dobras cutâneas chegar então aos resultados aos indicadores de composição corporal mas vamos imaginar que eu não tenho hoje 500 reais para poder investir num compasso de dobra cutânea razoável embora é muito bom você sabia que se você dominar a técnica de circunferências isso mesmo circunferências a fita métrica eu posso realizar por exemplo três circunferências e hoje nós temos protocolos muito interessantes que a partir das três circunferências é possível é possível estimar é possível estimar o percentual de gordura e o percentual de massa isenta de gordura quilos de gordura e quilos de massa isenta de gordura é o método mais preciso resposta não mas mesmo não sendo um método tão preciso como seria por exemplo a ressonância é um método que foi validado pela ciência e portanto se foi validado pela ciência eu posso na minha vida profissional utilizar essa técnica para chegar ao percentual de gordura então o que isso significa isso significa que quando nós falamos em avaliação física eu não tenho que olhar para o custo do instrumento para dizer se o instrumento é bom ou não quer ver outro exemplo eu vou dar um outro exemplo a galera já perguntou aqui de VO2 já já eu vou responder mas eu vou dar um outro exemplo o consumo máximo de oxigênio bem como a intensidade de limiar anaeróbico são dois indicadores fisiológicos extremamente importantes na tomada de decisão em relação a volume e intensidade de treinos cardio-respiratórios e as pessoas acham que para ter esses valores em mão é necessário apenas realizar uma ergo-espirometria uma ergo-espirometria seria fantástico eu conseguir fazer nos meus alunos a ergo-espirometria por quê? porque é um exame que vai me dar além do consumo de oxigênio vai me dar as intensidades de limiar aeróbico limiar anaeróbico vai me dar o consciente respiratório vai me dar os limiares ventilatórios eu vou ter uma análise cardiovascular por trás disso da funcionalidade desse coração então seria fantástico só que eu não tenho condição de ter essa aparelhagem num ambiente por exemplo de academia num estúdio de personal até porque isso custa efetivamente muito caro então o que que significa? existem testes hoje submáximos que não são máximos a pessoa não precisa ir a 100% ou até fadigar e eu conseguiria ter estimativas desse consumo de oxigênio e também dessa intensidade de limiar anaeróbico seria tão preciso quanto é a ergoespirometria? não entretanto são testes metabólicos que foram validados pela ciência em comparação a ergoespirometria e que portanto para estimativa de VO2 e para estimativa de limiar anaeróbico eles passam a ser importantes um quarto motivo por que as pessoas não fazem avaliação física é porque talvez não saibam não saibam como fazer avaliação física então é óbvio que se eu não sei como fazer obrigatoriamente fica difícil então eu chegar aos resultados aquilo que eu preciso então o Maurício Sampaio está dizendo aqui o banco de bal que é pertinente e barato para estimar o VO2 é verdade Maurício é verdade é isso então eu tenho opções mas nós percebemos então e que as pessoas também não muitas vezes não fazem avaliação física ou até fazem mas não conseguem a partir das informações da avaliação física as pessoas não conseguem então prescrever obrigatoriamente exercício portanto eu perguntaria para vocês agora do ponto de vista do ponto de vista eu vou passar aqui mas do ponto de vista de programa de exercício o que é prescrever exercício conceitualmente falando conceitualmente falando prescrever exercício significa tomar decisões em relação aos critérios que compõem um programa de exercício e portanto para tomar decisões em relação ao programa de exercício olha eu vou mostrar para quem está no Facebook aqui ó esse é um slide que eu gosto bastante porque ele mostra que um programa de exercício não é não é simplesmente você chegar lá e falar hoje vamos fazer isso vamos fazer aquilo mas é um processo que envolve a definição de vários componentes qual que seria o primeiro componente entender quais são as reais necessidades dos nossos alunos por exemplo é claro que nos dias de hoje os alunos chegam na academia e chegam na academia com desejo absurdo de emagrecimento com enorme desejo de emagrecimento e um enorme desejo de redução da adiposidade corporal agora a pergunta é será que somente é a necessidade de emagrecimento será que esse indivíduo não tem necessidade de melhora de força muscular de membro inferior será que esse indivíduo não tem melhora de força muscular da musculatura abdominal será que esse indivíduo não tem que melhorar as questões de flexibilidade da musculatura posterior do tronco portanto sente dores nas costas será que esse indivíduo não tem outras necessidades que é além do emagrecimento então eu tenho que descobrir quais são as necessidades e baseado nas necessidades nos objetivos e no tempo semanal que o aluno me dá para poder prescrever e trabalhar exercício com ele eu teria que definir então a questão das metas então eu diria que é baseado na necessidade no objetivo e nas metas então avaliar a distribuição das necessidades o que eu vou começar treinando o que eu vou priorizar numa fase mais inicial do programa de exercício o que eu vou priorizar numa fase mais mediana o que eu vou priorizar numa fase mais final no programa de exercício obrigatoriamente quais os meios de exercício que eu vou utilizar por exemplo nos treinos cardiorrespiratórios nós vamos utilizar a esteira vamos utilizar a bicicleta vamos utilizar o transporte nos treinos resistidos nós vamos utilizar uma banda elástica os halteres ou os próprios aparelhos da musculação qual método de exercício eu vou utilizar por exemplo no treino cardiorrespiratório um método contínuo constante um método contínuo variativo os treinos intervalados de alta intensidade no treino resistido que tipo de periodização eu vou me alinhar uma periodização linear ou uma periodização não linear qual o volume que eu vou disponibilizar qual a intensidade que eu vou disponibilizar quais os critérios de progressão de carga que eu terei e obrigatoriamente quais os cuidados que deverão ser observados na prescrição e na execução do programa de exercício conclusão quando nós falamos de prescrição de exercício nós temos que ter por trás disso que obrigatoriamente prescrever exercício envolve envolve decisões envolve decisões a pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito a pelo menos oito critérios que compõem a prescrição do exercício então o que isso significa? isso significa que prescrever exercício precisa fazer muitas e muitas escolhas e essas escolhas que eu vou fazer tem um único objetivo qual que é? o objetivo é fazer com que o meu aluno consiga atingir as metas estabelecidas fazer com que o meu aluno consiga chegar ao objetivo que ele veio buscar comigo no trabalho de personal training ou no trabalho de academia então a nossa missão é fazer com que o aluno consiga atingir aquilo que ele veio buscar é fazer com que o aluno com que a gente consiga sanar as necessidades dele portanto como é que eu vou partir então? ou eu vou partir de um processo mais generalizado de prescrição do exercício que aí seria por exemplo seguir as diretrizes mundiais para prescrição do exercício ou eu vou partir de um processo mais individualizado de prescrição do exercício onde eu vou atender as necessidades específicas daquele aluno conclusão da história quando nós falamos das diretrizes claro que todo mundo tem que saber todo mundo tem que seguir mas diretrizes quer dizer que é um ponto de partida talvez para as necessidades do meu aluno as diretrizes mundiais seja muito pouco relação volume e intensidade para aquilo que ele veio buscar se as diretrizes é muito pouco então eu preciso trabalhar acima dos critérios de volume e intensidade das diretrizes e portanto seria um programa individualizado enquanto que outros alunos aquilo que estão aquilo que está descrito nas diretrizes pode ser que seja demais então eu tenho que trabalhar abaixo das diretrizes e aí então eu teria esse programa de individualização de treinamento portanto como que nós conseguimos individualizar o treinamento é somente baseado na avaliação física portanto o que é avaliação física avaliação física é um processo onde o profissional de educação física faz uma série de testes e medidas com o seu aluno e a partir desses testes e dessas medidas o profissional de educação física entende qual é o perfil de aptidão física desse aluno entende quais são as deficiências desse aluno do ponto de vista de aptidão física capacidade funcional e a partir do entendimento dessas a partir do entendimento dessa desse perfil de aptidão física e dessas necessidades especiais é que nós então vamos tomar as melhores decisões em relação a meios de exercício métodos de exercício volume intensidade que tipo de exercício incluir que tipo de exercício evitar essas coisas todas portanto o pessoal que está no facebook eu vou voltar aqui agora vai voltar aqui para mim e agora eu vou começar a responder aqui as perguntas de vocês então qual é o critério que nós obrigatoriamente temos que utilizar para tomar decisões a avaliação física é uma forma importante de critério para você conseguir efetivamente tomar as melhores decisões então vou começar a responder aqui as perguntas porque essa é a ideia então eu vou responder aqui duas três perguntas do facebook duas três perguntas da galera do instagram e vamos para cima aqui beleza bom vamos lá o demetrio está perguntando aqui professor boa noite gostaria de saber qual protocolo eu posso usar para avaliar crianças demetrio obrigado pela presença um grande abraço para você existem protocolos específicos específicos para crianças em termos de tanto de testes específicos como até de medidas demetrio eu precisaria saber avaliar o que por exemplo força muscular por exemplo consumo de oxigênio então por exemplo vou dar um exemplo eu posso estimar por exemplo o percentual de gordura em crianças e adolescentes usando dobras cutâneas eu posso utilizar dobras cutâneas ok agora os cálculos que envolvem a utilização da dobra cutânea para estimar o percentual de gordura são diferentes dos cálculos utilizados para adultos e a quantidade de dobras cutâneas também são diferentes então eu poderia usar o adipômetro medir algumas dobras cutâneas e aí demetrio eu teria protocolos específicos para crianças e da mesma forma tem protocolos para por exemplo para avaliação da potência aeróbica para avaliação da força muscular para avaliação por exemplo da flexibilidade em crianças e aí o Maurício fala aqui o que é pior não fazer avaliação ou fazer e não saber traduzir e prescrever realidade de muitos que trabalham na área Maurício Sampaio um grande abraço para você meu amigo obrigado pela presença concordo com você em gênero número e grau o que é mais comum mais comum são duas coisas uma não fazer avaliação e decidir baseado sei lá no que e a segunda coisa o que é mais comum é fazer avaliação e o máximo que se chega é dizer assim olha o seu consumo de oxigênio para a sexidade é regular o seu nível de força muscular de membro inferior para a sexidade é abaixo o seu nível de flexibilidade de ombro para a sexidade é acima da média muitas pessoas chegam até aí o que já é muito bom fazem avaliação chegam aos critérios de classificação mas a avaliação física é muito mais do que isso ela vai além dos critérios de classificação e aí eu vou concordar com você Maurício cara saber interpretar as informações da avaliação física da anamnese das medidas antropométricas das medidas de composição corporal dos testes aeróbicos dos testes neuromotores e formar um perfil formar um entendimento sobre necessidade baseado nisso tomar decisões realmente é é muito difícil e as pessoas tem uma certa dificuldade de fazer isso então isso é uma arte e portanto vamos lá vamos pegar aqui o Rafael Mariano o Rafael Mariano pergunta aqui quando um aluno vem de outro lugar e realizou nesse outro lugar uma avaliação física sendo um protocolo que eu não uso poderei comparar a minha avaliação com a antiga dele Rafael obrigado pela presença o Rafael está aqui na fanpage cara não porque uma coisa que a gente precisa entender por exemplo se eu uso se eu uso como critério de estimativa de percentual de gordura dobra cutânea certo esse é o que eu trabalho que eu uso na minha academia os meus alunos são avaliados de acordo com sexidade mas eu uso adipômetro e dobras cutâneas se chegar um outro aluno que veio de uma outra academia e que veio com por exemplo com o dado da avaliação da bioimpedância o ideal o ideal é que você refaça a avaliação para que você tenha o dado estimado na dobra cutânea por quê porque Rafael as pessoas acham que a única forma de trabalhar com as dobras cutâneas é usá-las nas equações lá seja dentro do software ou não para estimar percentual de gordura e eu posso trabalhar por exemplo com o valor absoluto de dobra cutânea que é por exemplo dobra subescapular em 25 milímetros 32 milímetros e portanto e portanto seria uma forma então eu recomendo Mariano ou Rafael Mariano que você refaça a avaliação nos modos da sua academia para que você tenha os dados para poder inclusive comparar depois de um período de treino entre eles aqui ok o Caian esteve trazendo aqui um abraço Caian não acredito em bioimpedância valeu Caian um abraço bom vamos na galera aqui do Instagram agora tem bastante perguntas tem um pouquinho de paciência eu vou caçar as perguntas aqui e vamos vamos respondendo essas perguntas de vocês beleza estou caçando aqui vamos lá lembrando que na próxima terça-feira também continuaremos o segundo tempo da live sobre avaliação física também às 20 horas ok a Bárbara está perguntando aqui professor eu fiz um curso seu sobre a importância da avaliação física os próximos têm correlação ou são diferentes Bárbara obrigado pela presença você deve estar se referindo à palestrinha sobre a importância da avaliação física que foi uma palestra que eu ministrei no Viajando pela Fisiologia para chamar as pessoas à reflexão da importância de fazer a avaliação física Bárbara os próximos dois cursos que é a avaliação física em idosos e a avaliação física em pessoas adultas o curso vai te ensinar a fazer a avaliação física então vai te ensinar como medir as variáveis antropométricas de composição corporal metabólicas e neuromusculares e no caso dos idosos também a capacidade funcional ok bora lá vamos caçar aqui vamos caçar aqui calma aí calma aí calma aí obrigado a galera falando aqui agradecendo o trabalho do Viajando pela Fisiologia obrigado o personal Leandro Barros fala assim eu venho tendo uma dificuldade imensa para perder peso eu sei que vai sair um pouco do conteúdo mas o sono prejudica isso prejudica o personal Leandro prejudica sim sabe por que quem estudou a área do sono fala assim o que é um sono adequado sono adequado é quando você consegue chegar lá no último nível de profundidade quando você tem uma quantidade de horas diárias de sono que está variando entre 7 e 8 horas por noite quando você não dorme essa quantidade de horas e não dorme no nível de profundidade que tem que dormir isso cria mudanças hormonais por exemplo existem dois hormônios que agem no hipotálamo portanto no cérebro que é o centro que gerencia a questão da saciedade da fome portanto do comportamento alimentar que serão alterados com o sono deficitário o hormônio grelina ele aumenta e o hormônio leptina ele diminui e qual que é o resultado disso a grelina sinaliza o hipotálamo que é necessário fazer o big tiger sentir fome e o big tiger sentindo fome obviamente ele vai buscar alimento enquanto que a leptina também age no hipotálamo e a leptina sinaliza o hipotálamo que aquilo que o indivíduo já comeu já é suficiente para manter as funções fisiológicas conclusão se grelina aumenta e leptina abaixa porque eu durmo mal então significa que agora eu vou sentir mais fome e vou ter uma percepção de saciedade mais tardia conclusão eu acabo buscando alimentos numa quantidade maior mais vezes por dia então eu acabo obrigatoriamente obrigatoriamente comendo mais do que deveria beleza então eu tenho que organizar esse sono aí o Rick Martins personal pergunta assim professor protocolo de avaliação de VO2 na academia que seja mais confiável Rick obrigado pela presença um grande abraço para você é um prazer enorme te receber aqui olha só existem algumas possibilidades interessantes que você pode utilizar na academia pensando em em consumo de oxigênio por exemplo não sei se vocês já ouviram falar existe um teste de bicicleta ergométrica submáximo protocolo FOX e é um teste de 5 minutos de estágio único é um único estágio dura 5 minutos e o sujeito vai pedalar 60 rotações por minuto com 150 watts de potência e aí se monitora a frequência cardíaca e com base no watts de potência com base na frequência cardíaca do 5º minuto faz lá a estimativa para consumo máximo de oxigênio então o Leandro Barros é ou perdão então o Rick o Rick Martin personal é uma uma opção de teste confiável para mensurar consumo máximo de oxigênio na academia existem outras possibilidades de teste de bike existe outras possibilidades de teste de esteira existe possibilidades de testes de banco inclusive testes de pista que você poderia também utilizar então eu costumo dizer o seguinte consumo de oxigênio é uma variável muito importante sabe por que gente a avaliação física vai além desse negócio de dizer assim olha o seu VO2 é tanto é ruim o risco é aumentado agora você sabia que se você fizer qualquer modelo de treino com seu aluno qualquer um não importa se é resistido não importa se é um modelo aeróbico tradicional não importa se é um treino cardiorrespiratório mas se eu conseguir aumentar um milímetro por quilo de peso por minuto de consumo máximo de oxigênio eu já consigo ter reduções a nível de 3,5% no risco de infarto por exemplo quem que é o professor profissional de educação física que chega para o seu aluno e fala assim ó fez uma avaliação de consumo máximo de oxigênio o sujeito passou lá dois, três meses treinando depois eu reavaliei e aí eu tenho os dados então pré e pós e aí eu cheguei à seguinte conclusão olha o sujeito tinha por exemplo 28 mililitros quilo minuto aumentou depois de três meses para 30 mililitros quilo minuto aumentou 2 mililitros quilo minuto 2 e quando nós vemos o aumento você fala assim nossa só 2 mililitros quilo minuto mas isso diminui em 6, 7, 8% o risco do sujeito de fartar então chega com o relatório de avaliação física gaste 30 segundos sentado do seu aluno mostrando assim para ele olha o seu consumo máximo de oxigênio quando você chegou aqui era 28 mililitros quilo minuto treinando comigo aumentou para 30 em dois meses e se aumentou para 30 pode parecer pouco mas para você que era um sedentário que era um fumante que era um indivíduo que tinha fator de risco para doença cardiovascular aí você fala assim treinando comigo eu pela minha prescrição pelo meu trabalho consegui reduzir em média 8% do teu risco de sofrer um infarto fale assim treinando comigo mas fale com dados na mão fale com métricas na mão por quê? porque senão fica só nas palavras as pessoas cérebro humano tem que ver cérebro humano gosta de número gosta de ver barras gosta de ver resultado quantificado em números beleza? a Bárbara pergunta aqui de quanto e quanto tempo é aconselhado novas avaliações? final de fichas em academia ou de 3 em 3 meses por aí? já vi muitos profissionais usando as duas opções Bárbara obrigado pela presença prazer enorme te receber aqui olha só as pessoas costumam utilizar o tempo de 3 meses como meio que entre aspas um padrão pra fazer a segunda avaliação ou a terceira ou até a avaliação final na literatura nacional e internacional você não tem autores que sustentam essa afirmação vou te dar um exemplo vamos imaginar que vai passar agora as férias de julho e mais ou menos ali no meio de agosto começo de setembro a academia começa a bombar mas bombar de qual tipo de aluno? aqueles caras que estão estão gordinhos estão gordinhas estão descontentes com o corpo e que querem fazer exercício pra emagrecer tonificar a musculatura por quê? porque em dezembro tem viagem pra Cancun em dezembro tem viagem pra Florianópolis em dezembro tem viagem pra Praia Grande e ninguém quer colocar uma sunga numa condição de composição corporal não favorável certo? aí eu pergunto o Bárbara se ele chegou na primeira semana de setembro no dia 1 de setembro você vai demorar 3 meses pra fazer a segunda avaliação e pra entender se aquilo que você prescreveu realmente está vamos dizer assim está chegando ou atingindo os objetivos ora o sujeito vai treinar de setembro a outubro de outubro a novembro de novembro a dezembro 3 meses seria pra esse cara o início e o final só que eu vou esperar chegar no final pra fazer uma segunda avaliação pra entender desse eu estou conseguindo atingir os objetivos não gente uma das funções da avaliação física é justamente dar entendimento pro profissional de educação física pra ele saber se ele está conseguindo atingir cumprir as metas atingir os objetivos do aluno então nesse exemplo eu iria sugerir pra você três avaliações uma no início uma por volta de 45% 50% do programa de exercício e a outra no final quer ver outro exemplo se você pegar um indivíduo idoso ou aí por volta de 50 50 e poucos anos de idade e aí você vai prescrever treinamento resistido pra ele você vai esperar três meses pra refazer a avaliação pra entender o que está acontecendo na fisiologia neuromuscular idoso melhora equilíbrio idoso melhora força muscular idoso melhora potência muscular muito mais rápido do que pessoas jovens quer ver outro exemplo você pega uma pessoa jovem como eu e vocês força de se desenvolver muito mais rápido do que consumo de oxigênio dependendo do treino do que a diposidade corporal conclusão eu não posso esperar três meses pra fazer uma segunda reavaliação então a sugestão seria se você tem um entre aspas um macrociclo que dura quatro meses então início por volta de 40% do tempo do macrociclo e final seria uma estratégia ou você ainda pode fazer início 30% desse macrociclo 65% desse macrociclo do tempo desse macrociclo e aí você pode a avaliação final então muito 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 variável ok o personal Leandro Basi fala aqui a academia hoje não passa mais avaliação e uma questão muito importante alunos com problemas de saúde principalmente cardiovasculares sabe por quê? porque a academia o cara que gere a academia talvez ninguém conseguiu mostrar pra esse cara ainda a real importância da avaliação física pra ele ó tem um ex-aluno meu que tá aqui no instagram chamado o Kayan o Kayan foi meu aluno lá na na pós de salvador no curso de musculação e condicionamento físico curso do professor Mário Charro pergunta pra ele o trabalho que ele tá fazendo hoje lá em salvador e o quão importante é a avaliação no trabalho dele mas por quê? porque ele investe nisso porque ele entendeu porque que isso é importante agora quando a pessoa não investe é porque a pessoa não entende qual que é a real importância disso imagina uma multinacional o CEO de uma multinacional falar assim mano não quero nenhum tipo de indicador macroeconômico microeconômico da empresa de funcionário eu quero é que se foda tudo vou decidir o que dá na minha cabeça não é assim que ele toma decisões ele toma decisões baseado em dados baseado em informações porque ele já entendeu que o trabalho dele fica melhor dentro dessa questão beleza? bom eu vou voltar aqui pra fanpage tem um monte de perguntas aqui vamos voltar aqui pra fanpage migrando um pouquinho o instagram um pouquinho a fanpage pra dar tempo aqui de conseguir ajudar todo mundo aqui peraí galera eu tenho que arrumar aqui eu tenho que mexer no celular vamos lá então o Osmar Alves está dizendo aqui gostaria de saber se a avaliação postural é válida para o serviço de personal Osmar obrigado pela presença um grande abraço para você cara é válido sim é quando você faz avaliação física eu vou dizer sem medo de errar sem medo de errar quase quase que 85 90% das pessoas tem algum desvio postural e esse desvio postural pelo exercício você pode criar várias correções importantes agora para criar os modelos de exercício que permitam então que permitam então a correção postural é somente com uma avaliação postural quer ver um exemplo galera vamos pensar assim tu vai no médico certo você vai no médico o médico de pronto-socorro claro ele te atende rápido mas como é que ele como é que ele imagina o que está acontecendo com você ele imagina assim ele te faz perguntas o que aconteceu desde quando dói aqui dói ali a dor é mais intensa é menos intensa agora se você se você passa por um médico que tem mais tempo de te avaliar ele vai pedir exame de sangue vai pedir exame de imagem vai conversar com você para poder fechar o diagnóstico e decidir o tratamento é exatamente isso aqui Osmar não tem como falar vou melhorar aqui melhorar a questão postural se eu não sei qual é o tamanho que desvio que é qual é o tamanho do desvio o que que isso cria de limitações para o cliente essas coisas todas beleza o Alessandro Soares está dizendo aqui bioimperdância não é segura Alessandro existem alguns aparelhos que são validados pela ciência que você pode que você pode utilizar sim certo eu particularmente eu particularmente eu prefiro utilizar dobras cutâneas porque como eu disse a partir de dobra cutânea estimar percentual de gordura é uma forma de trabalhar cuidado existem várias outras formas de trabalhar cuidado que não envolve só o percentual de gordura envolve o valor absoluto a somatória das dobras cutâneas ok o Italo está perguntando aqui ó na fanpage do viajando pela fisiologia além da avaliação física é fundamental solicitar a apresentação de exames complementares ainda existe uma certa recusa do profissional em relação a isso Italo se o aluno tiver exames laboratoriais por exemplo exame de sangue recente e se eu quiser colocar isso na ficha do aluno eu acho muito interessante eu todos os meus alunos eu solicito porque o exercício fala pra mim qual é o remédio o único que você tome uma porra de uma cápsula e só essa cápsula vai aumentar a força vai aumentar a potência vai aumentar a indurança vai aumentar a equilíbrio vai aumentar a flexibilidade vai aumentar por exemplo o consumo de oxigênio vai diminuir a dor vai melhorar a questão postural vai diminuir a glicose no sangue vai diminuir LDL vai diminuir proteína C reativa no sangue existe um remédio que faz isso? não mas aquilo que eu e você trabalhamos todos os dias basta uma sessão de exercício uma sessão de exercício você já tem melhora do mecanismo de captação de glicose pelo músculo uma sessão de exercício você já tem melhora da resposta neuromuscular conclusão tudo que você tiver de informação tudo que você tiver de informação você pode pedir para o seu aluno beleza? o Adriano Bazanelli pergunta aqui qual sua opinião sobre o protocolo de Falkner que são quatro dobras tríceps, subscapular suprilíaca, abdominal Adriano é uma opção de ser utilizada eu particularmente não utilizo porque esse método ele foi criado para nadadores e não necessariamente para o meu aluno na academia ok? o Osmar pergunta aqui dobras cutâneas de quatro considerando quatro dobras como por exemplo o protocolo Falkner versus sete dobras de Jackson e Pollock o Falkner é uma equação ele utiliza uma equação específica que foi criada para nadadores e o Jackson e Pollock de sete dobras é uma equação generalizada não tem como comparar quando nós trabalhamos com dobras cutâneas lembra que mudou o protocolo vai mudar o valor do percentual de gordura por quê? porque se mudou o protocolo muda as dobras cutâneas então por exemplo o Falkner ele pede aqui ó ele pede quatro dobras cutâneas certo? existem outros protocolos de quatro dobras cutâneas agora eles pedem as mesmas dobras que o protocolo de Falkner não conclusão é impossível o percentual de gordura dar exatamente o mesmo valor sempre vai ter variações eu particularmente trabalho se for com população normal com sete dobras cutâneas porque de novo eu trabalho tanto com indicador percentual de gordura quanto com a somatória de dobras cutâneas total que seriam as sete dobras cutâneas periféricas que seriam as dobras em membro superior e membro inferior e as dobras cutâneas centrais que seriam as dobras a nível de tronco então eu trabalho com ambos os eu trabalho com os indicadores Paulo Rezende o teste de Cooper na esteira ele não foi criado para esteira ele foi criado para teste de corrida de pista beleza verdade o polar para quem tem bala na agulha trabalhar com polar é fenomenal o oran o arnoldo manda um e-mail para mim que eu te mando esses slides aqui aliás esses slides aqui para quem está na lista VIP de whatsapp do viajando pela fisiologia para quem é da lista VIP convencional do whatsapp do viajando pela fisiologia e para quem está entrando aqui no grupo onde eu vou divulgar as informações a partir do próximo dia 2 de maio em primeira mão dos dois cursos de avaliação do viajando pela fisiologia vai começar a ser postado se não me engano a partir de amanhã vídeos com esses slides aqui vídeos curtinhos de 6, 7 minutos onde eu apresento os slides que eu apresentei aqui para quem está no facebook beleza cara fica tranquilo que você vai receber aí ok o rafael pergunta aqui qual teste mais viável para teste de membro inferior rafa imagino que você deve estar se referindo a teste de força muscular porque tem teste de flexibilidade mas se for força muscular duas grandes opções teste de um rm e teste de repetições máximas se for se você tiver como referência a prescrição de exercício no trabalho resistido ok o personal fernando santiago ele pergunta aqui quando se fala em perda de peso e emagrecimento pô fernandão excelente pergunta cara perder peso quer dizer perder peso corporal total massa corporal total emagrecimento significa reduzir quilos de gordura e essa redução de quilos de gordura pode vir acompanhada pela redução da massa corporal total ou pode não vir acompanhada da redução da massa corporal total portanto peso corporal peso de balança não é critério de definição para entendimento de emagrecimento ou de ganho de massa não eu tenho que relacionar o peso total com o percentual de gordura de massa isenta de gordura com quilos de gordura e com o quilo de massa isenta de gordura somente a partir disso é que eu posso entender um pouquinho se o indivíduo está emagrecendo ou não agora é possível o indivíduo aumentar peso total e reduzir quilos de gordura sim é possível o sujeito reduzir peso total e aumentar quilos de gordura sim portanto peso total ele não é critério para você obrigatoriamente decidir em relação a isso beleza peraí gente estou caçando as perguntas aqui paulão eu sugiro que não eu sugiro na pista aliás eu vou dizer o seguinte esse teste de corrida de cooper de 12 minutos nós usamos ele para fazer uma estimativa do consumo máximo de oxigênio então é um teste submáximo de corrida que tem como objetivo fazer uma estimativa por exemplo para para o consumo máximo de oxigênio certo quer saber uma das coisas que você vai encontrar no curso de avaliação física para adultos que nós vamos fazer o pré-lançamento a partir do dia 2 de maio e se eu te falar que esse teste aí que é muito simples que as pessoas até falam mal do teste porque o teste é não sei o que o teste é não sei o que o teste é uma bosta e se eu te falar que a partir desse teste dá para você prescrever treinamento intervalado de alta intensidade é isso mesmo e no curso de avaliação física dos adultos eu mostro como você a partir de um teste de corrida de 12 minutos que as pessoas falam que é uma merda que é uma bosta como você prescrever o HIIT a partir dele você sabia que a partir do teste de corrida de 12 minutos eu consigo estimar a VVO2 máxima o que é VVO2 máxima? é a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio por exemplo quem faz treino HIIT na esteira ou quem faz treino HIIT na bike perdão na bike não quem faz treino HIIT de corrida na esteira ou quem faz treino HIIT de corrida em pista o melhor indicador não é não é frequência cardíaca o melhor indicador é a VVO2 máxima e a e a VVO2 máxima a VVO2 máxima é o melhor indicador para você prescrever HIIT curto e HIIT longo para pessoas que querem trabalhar com corrida e eu posso estimar esta VVO2 máxima a partir do teste de corrida de Cooper de 12 minutos então está vendo quem fala que este teste é ruim quem fala que este teste é uma bosta quem fala que não serve a bosta nenhuma cara serve para muitas coisas desde que você saiba como trabalhar com as informações do teste beleza vamos ver aqui tem bastante perguntas gente se eu não conseguir responder todas as suas perguntas calma terça-feira terça-feira você já entra na live e fala assim o senhor não respondeu minha pergunta no domingo responde agora beleza está cheio de perguntas aqui vamos lá o Cleiton Xavier pergunta mudança na composição corporal devido a perda de peso ou treinamento necessita ser medida sim Cleiton não dá para entender emagrecimento se eu não tiver todos os indicadores de composição corporal não dá o Mac é de física fala aqui o próprio profissional de educação física deve valorizar a avaliação física pois majoritariamente a avaliação é antropométrica verdade verdade o Serenio está comentando aqui acho que o segredo entre dobras e bioimpedância está na reavaliação pois não posso trocar de métodos claro óbvio reavaliação gente reavaliação é sem dúvida nenhuma extremamente interessante interessante bom vamos caçar aqui as perguntas deixa eu voltar aqui peraí o Leandro Barros fala assim não existe período é verdade Leandro é verdade é verdade então não tem critério vai depender da pessoa por exemplo tem idosos que a gente reavalia se for estudo longitudinal eu posso reavaliar a cada seis meses mas a pessoa não faz exercício é outra conversa mas tem alunos idosos que a gente reavalia a cada cinco seis semanas então obrigatoriamente é importante você avaliar isso daí ok o treinador Daniel Costa está dizendo aqui muitos não sabem o que observar e o que faz principalmente no que diz avaliação postural verdade só percentual de gordura não prediz que exercício fazer verdade então Daniel obrigado pela presença cara excelente pergunta então eu vou dizer assim vamos imaginar que você trabalha na academia que você é um personal training quais medidas e quais testes obrigatoriamente devem fazer parte do seu plano geral de avaliação física para que você consiga entender as características do seu aluno e que tem informações para te ajudar a tomar decisões então vamos lá anamnese obrigatório obrigatório para quê que é o questionário de produtividade então para atividade física exercício é necessário dependendo da idade um modelo de questionário que avalie dores corporais e local e intensidade dessas dores histórico médico ou histórico de diagnóstico de doenças uso de remédios histórico de doença cardiovascular obrigatório medidas antropométricas peso estatura circunferências principalmente as circunferências de tronco e dependendo do objetivo obrigatoriamente e dependendo do instrumento que você vai usar perdão dependendo do protocolo que você vai usar para estimar percentual de gordura algumas circunferências de braço são indicadas dobras cutâneas precisa de um teste aeróbico que minimamente me forneça pelo menos uma variável que é o consumo máximo de oxigênio eu preciso de um teste de força muscular de membro inferior membro superior um teste de flexibilidade e se for pessoas idosas aí eu preciso incluir em tudo isso eu preciso incluir flexibilidade equilíbrio mobilidade geral equilíbrio estático equilíbrio dinâmico e teste de força e potência muscular beleza? beleza? a Eliana Moraes a Eliana Moraes desculpa Eliana obrigado por compartilhar eu que agradeço a presença de todos é um prazer enorme estar aqui com vocês seria interessante usar a bioimpedância e dobras para fazer a avaliação Eliana ou bioimpedância ou dobras cutâneas ok? dobras cutâneas quando você vai dar uma aula e você demonstra para a turma como é que é como é que faz o movimento do pinçamento como que faz lá como que ajusta o compasso em relação a dobra essas coisas todas as pessoas acham muito fácil entretanto quando você vai fazer ela passa a ser muito muito difícil o 13 Marcelo Jorge qual teste de VO2 o senhor faz e qual o senhor indica para realizar Jorgeão obrigado pela presença depende do público que eu tenho ok? então tem público que eu faço teste de esteira tem público que eu faço teste de bicicleta tem público que eu faço teste de pista por exemplo aquelas pessoas que vão trabalhar principalmente com corrida nós fazemos teste de pista em metros por segundo ou pela VO2 máxima Caian Estevam tem avaliação de VO2 de Astro de 1960 é uma opção bastante interessante Cauã de 8 minutos verdade o Arnaldo está falando aqui vai abordar esse conteúdo vou sim Arnaldo vou sim vai ter conteúdo bacana no curso o curso é para ensinar a fazer avaliação ok? ensinar como fazer avaliação sendo que no curso do idoso especificamente eu ainda acrescentei um módulo onde eu falo assim bom então eu tenho o idoso lá com esses testes com essas características quais decisões nós tomamos vai treinar mais aeróbico mais força mais equilíbrio essas coisas todas ok? o Ropi Pental personal pergunta aqui uma pergunta bacana ao realizar uma avaliação de dobras cutâneas no caso de uma pessoa bem acima do peso seria ideal apenas medir circunferência ou deveria usar o dipomito? então Ropi depende da pessoa que você está falando se eu tenho uma pessoa que tem muito acúmulo de gordura principalmente na região do tronco pode ser que o compasso aquela haste do compasso que abre assim para você fazer a medida da dobra cutânea pode ser que esse compasso não tenha abertura suficiente para o tamanho da dobra e aí e ficaria inviabilizado esse método no obeso então o que a gente faz? nós fazemos um método de circunferência inclusive hoje para quem faz parte da minha lista VIP de e-mail e da minha lista VIP de Whatsapp hoje eu mandei uma opção de protocolo para estimar o percentual de gordura em homens e mulheres obesas a partir de peso estatura e circunferência abdominal beleza? o Fcone é muito legal cara 45 dias acho que é um tempo bacana o que você pode fazer é comparar os resultados a evolução a cada 45 dias mas muito bacana sim cara muito bacana sim o Wesley está perguntando aqui custos de avaliação física olha eu costumo dizer o seguinte é necessário ter uma boa balança principalmente as balanças hoje são digitais plataforma a balança se altafere toda vez que você liga uma boa fita métrica acho que um adipômetro é importante você ter e todos os outros testes você consegue realizar com os instrumentos que você já tem na academia a Ana pergunta aqui qual o melhor adipômetro em termos de confiabilidade e precisão atualmente Ana nós temos dois grupos de adipômetros aqueles que nós chamamos de científicos e aqueles que nós chamamos de clínicos o clínico ele tem precisão de um milímetro então ele mede a dobra cutânea um milímetro dois milímetros três milímetros cinco milímetros o científico a precisão ela é bem maior é 0,1 milímetros então ela vai medir 2,8 milímetros 4,29 milímetros essa coisa toda o científico ele é mais caro do que o clínico mas eu sugiro a você que tenha pelo menos um clínico para trabalhar ok a Daniela está dizendo aqui estou adorando esse bate-papo obrigado Daninho um beijo para você a Maraísa está perguntando como os suplementos interferem nos resultados da avaliação física Maraísa interfere sim dependendo do plano suplementar que o aluno usa isso pode fazer com que o indivíduo tenha um ganho mais exacerbado de massa muscular e isso pode fazer com que eu seja obrigado por exemplo a fazer avaliação de tempos em tempos beleza vamos ver aqui o Rodrigão fala aqui na fanpage existem softwares pagos para desktop ou aplicativo para smartphone para predição do consumo de oxigênio dispenda energético existe sim viu Rodrigão existe sim existe sim basta basta olhar basta olhar lá no basta procurar no Google tem muitos interessantes procura um aplicativo chamado Bleep Test Bleep Test é para você fazer o teste de yo-yo-yo o teste de o teste de o yo-yo-yo-yo tô ficando bêbado já beleza Bom, galera, o Sérgio está perguntando aqui, o parque deve ser assinado pelo aluno ou isso não faz necessário? Deve ser assinado, deve ser assinado. O Tiago está perguntando aqui, o que eu acho do método Tabata? Cara, é uma opção, mas não se aplica a todos os alunos. É um método que não é tão fácil de colocar em prática e, portanto, é uma opção. Bom, galera, estamos chegando aqui, então, ao final da nossa live, uma hora de bate-papo hoje sobre avaliação física. Queria agradecer a presença de todos aqui na fanpage do Viajando pela Fisiologia. Eu acabei perdendo tempo aqui, o pessoal do Instagram já foi, o Instagram é apenas uma hora de transmissão. Então, queria agradecer a presença de todos e dizer que na próxima terça-feira, também às 20 horas, teremos um segundo bate-papo sobre avaliação física. Lembrando a todos que na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, eu estarei liberando somente para as pessoas que fazem parte da minha lista VIP de WhatsApp. Somente para essas pessoas eu estarei liberando a possibilidade de adquirir dois cursos online de avaliação física. Um curso que eu fiz em parceria com o professor Rui Calheiros, de avaliação física para pessoas idosas, e um curso que eu fiz sobre avaliação física somente para pessoas idosas. Perdão, o Rui Calheiros é adultos e um outro curso para pessoas idosas. E esse pré-lançamento vai do dia 2 de maio ao dia 6 de maio e é somente para quem faz parte da minha lista VIP no WhatsApp. Então, eu só estarei divulgando as informações, as condições inimagináveis de lançamento. Terão bônus que só serão oferecidos para as primeiras 80 pessoas ou no período de pré-lançamento. Depois virá o lançamento oficial, eu não vou oferecer esses bônus e também não o mesmo investimento. E se você quer fazer parte, se você quer receber informações em primeira mão, antes de todo mundo, eu criei um subgrupo de WhatsApp somente para as pessoas interessadas nas informações desse grupo. Você pode fazer parte? Pode. Fazendo parte é sinal que você tem que adquirir o curso? Claro que não. Fazendo parte, você vai receber antes de todo mundo, antes de todo mundo, as condições imperdíveis de lançamento desses dois cursos online de avaliação física. E sabe qual é o mais bacana? É que o curso online você tem um ano para assistir. Ah, professor, eu só posso assistir de qual horário? Não, você pode assistir no horário que você quiser, de onde você quiser. Se você quiser assistir de madrugada, assiste. Se quiser assistir de segunda tarde, assiste. Se quiser assistir de domingo, na balada que a galera assiste. Por quê? Porque você vai ter acesso a 24 horas por dia, 7 dias por semana, a área do aluno. E você vai poder acessar de onde você quiser. Então, se você quiser receber informações antes de todo mundo, para essas condições especiais, e eu vou ter um bônus, vai ter um bônus lá, que será somente para as primeiras 80 pessoas que adquirem o curso Avaliação Física Funcional no Idoso e o curso de Avaliação Física para Pessoas Adultas. E terão outros bônus que todas as pessoas vão receber, mas tem um outro bônus, um segundo bônus, que só será dado nesse período de pré-lançamento. E para quem eu estou oferecendo no pré-lançamento? Para você que acompanha o Viajando pela Fisiologia, para você que faz parte da minha lista VIP de WhatsApp. Então, se você quiser entrar nesse grupo temporário, que é só para receber em primeira mão as informações do lançamento do curso e as condições, coloque aqui nos comentários, eu quero, eu quero. E aí eu vou te mandar o link para você migrar direto para esse grupo. E na próxima quarta-feira para amanhã, você vai receber todas as condições em primeira mão, antes de todo mundo. Beleza, galera? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre muito bom, eu fico muito, muito feliz, muito honrado de estar aqui. Ô Maurício Sampaio, você é de Belém do Pará, cara? Um abraço para a galera de Belém do Pará. Eu fico sempre muito feliz. O Maki está perguntando aqui, o curso é de quantas horas? Deixa eu perguntar aqui para o suporte. Quantas horas, suporte? O de idoso está, acho que seis horas e pouca, quase sete, e o outro está nove. Ô Maki, o curso de idoso tem aproximadamente seis horas, e o curso de avaliação física para pessoas adultas tem aproximadamente oito horas. Beleza? Quando fará uma avaliação física em criança? Cândida, está na agenda do Viajando pela Fisiologia, viu? Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês. Eu fico muito feliz por hoje ter a oportunidade da internet de poder compartilhar informações com todos vocês. Na minha época, se a gente quisesse informação, tinha que ir lá na antiga Escola Paulista de Medicina, a gente chegava lá com uma lista de dez artigos que o professor tinha pedido para ler, e demorava três, quatro horas para a bibliotecária encontrar esses artigos, e quando ela encontrava, ela encontrava um artigo. E nós saímos lá da antiga Unifesp, nós saímos todos felizes porque tínhamos um artigo para ler, e hoje com a internet, cara, nós podemos fazer muita coisa em prol da educação física. Então, queria agradecer a atenção de todos, dizer que foi um enorme prazer, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, e na próxima terça-feira vamos continuar aqui respondendo as suas perguntas sobre a avaliação física, beleza? Então, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos aqui, compartilhe esses vídeos, visite o canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, tem um monte de vídeos sobre artigos científicos, tem entrevista com o professor Rui Calheiros, que eu fiz também sobre avaliação física, visite lá, veja os vídeos, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal do Viajando pela Fisiologia, beleza? E pode acessar o meu site também, www.fabuceskine.com.br e lá você encontra outras opções, outros materiais gratuitos e outras opções de cursos online também, para que você possa dar um up aí no seu entendimento e na sua atuação profissional, beleza? Carleão, obrigado, um grande abraço para você, a Rosana por aqui também, o Marcelo, o Claudião, o Rafael sempre por aqui, a Loriane, o Máquia de Física, a Jussara, José Ribamar, o Maurição, o Claudinei, o Chico, o Tiagão, o Cleiton e tantos outros que estiveram por aqui. Um beijo no coração e nos encontramos então na próxima terça-feira, dia 1 de maio, feriado, às 20h, para continuar esse bate-papo, beleza galera? Um beijo no coração, vamos em frente amanhã, segunda-feira, para quem vai trabalhar coragem, fé, alegria sobre tudo e vamos fazer a nossa parte, beleza? Um beijo no coração, um grande abraço, sucesso e até a próxima.